E hoje a receitinha caseira aqui no canal é de hidratação. Gente, seu cabelo vai ficar maravilhoso. E olha só o jeito que eu tô aparecendo aqui, gente. Só eu mesmo pra apagar esse micão aqui nesse YouTube. Sem maquiagem, cabelo só bagaço. Eu tô aqui com o meu cabelo que ele tá só o ó. Como vocês sabem, estou passando pela transição capilar. Então assim, isso é meu cabelo, gente. Olha isso. Tá muito bagaçado. Olha só isso. Tá nem liso, nem enrolado. Tá desse jeito. Então o que eu vou fazer? Hoje é dia de cuidar dele. Então eu vou fazer uma hidrataçãozinha caseira. E o que eu vou começar a fazer aqui? Eu decidi mostrar desde o início mesmo pra vocês. Pra vocês verem como que eu faço assim, na real, total. Então esse é meu cabelo, ó. Tá sujo. O que eu faço? Eu sempre gosto de pentear ele antes. Então eu vou penteando, ó. Bem devagar pra não quebrar os fios. E nas pontas, ó. Se eu vejo que não desce, eu paro. Aí eu venho, penteio só as pontas e vou subindo. Que é pra não quebrar o cabelo. Porque eu gosto de pentear ele seco. Porque depois fica mais fácil na hora de lavar, tá? Lavar com shampoo, ele limpa melhor. Gente, toda vez que você for fazer alguma etapa do cronograma capilar, seja hidratação, nutrição ou reconstrução, você sempre tem que lavar muito bem o cabelo. Tirar toda a sujeira, que é pra abrir bem essa cutícula, pra sua hidratação, nutrição ou reconstrução penetrar bem os fios, tá? Hoje eu vou fazer a etapa de hidratação. Então o que eu vou fazer, eu vou lavar bem o meu cabelo, duas vezes com shampoo. Eu vou usar esse aqui da Treceme, que eu gosto bastante. Ele é um detox capilar. Então por ele ser um detox, ele já purifica bem o cabelo. Ou seja, ele vai limpar muito bem a raiz. Não só a raiz, né? Todo o cabelo. Então vai abrir bem a cutícula do meu cabelo. E é isso que eu quero. Então eu vou lá, eu vou lavar duas vezes o meu cabelo com esse shampoo. E eu já volto pra gente fazer a misturinha aqui caseira. E mostro pra vocês também a aplicação. Prontinho, já lavei o meu cabelo duas vezes com shampoo, ó. Ele tá bem limpo o meu cabelo. Olha só como que fica. E agora eu vou falar pra vocês o que a gente vai precisar pra fazer a misturinha, tá? Da receitinha caseira. Então o que eu vou usar, ó. É bom você ter algum recipiente. Não precisa ser necessariamente próprio pra cabelo, tá? Pode ser alguma vasilinha de plástico. Eu tenho essa daqui, então eu vou usar ela. E eu vou usar colher, gente, mas evita tudo que for de alumínio, tá? Usa sempre de plástico. Ó, então eu vou usar essas daqui. Pode ser só uma também, não precisa ser duas, tá? Aí você vai precisar de uma máscara de tratamento. Eu vou usar essa daqui da Scala. Que eu gosto bastante. Scala é uma máscara super baratinha, que você encontra em mercado super fácil. E eu gosto muito dessa marca. Eu acho que o resultado é super bom pro cabelo. E depois eu vou colocando aqui pra vocês, por escrito, o benefício de cada um desses produtos pro cabelo, tá bom? Eu vou usar também glicerina. Tem que ser a glicerina bidestilada, tá? Gente, eu vou usar também Bepantol, tá? Isso aqui você encontra na farmácia. Não precisa ser dessa marca e nem desses, porque esses são mais caros. Tem alguns genéricos que você também pode usar. Eu vou usar mel. E vou usar também amido de milho. Vulgo? Maisena. Mas você não precisa comprar maisena. Maisena é mais caro. Então você pode usar amido de milho, que esse é mais baratinho. Então como que a gente vai fazer a nossa misturinha aqui? A quantidade de creme, você vai colocar a quantidade que dê pra passar no seu cabelo. Então é difícil eu estipular aqui pra vocês uma quantidade, tá? Eu sempre uso duas colheres cheias. É a quantidade que eu uso, né, no caso, pro meu cabelo. Eu tenho muito cabelo. Aí a gente vai usar uma tampinha de glicerina. A glicerina, gente, é totalmente hidratante. Pode usar em um monte de lugar a glicerina. Posso fazer um vídeo aqui pra vocês, ensinando aonde vocês podem usar a glicerina. Vou usar também uma tampinha. Não uma tampinha cheia. E aí eu vou usar um pouquinho menos de Bepantol. Mel. O mel eu gosto de colocar uma colher. Como essa colher é pequena, eu vou colocar uma colher bem cheia, tá? Uma colher de mel. E eu vou colocar uma colher de amido de milho. Agora é só mexer bem pra tudo ficar bem homogêneo, tá? Prontinho, ó. Tem que ficar assim, bem homogêneo. Agora como que a gente vai fazer a aplicação? Eu gosto de dividir meu cabelo no meio. E uma parte importante, gente, é o enluvamento do cabelo. Que é o enluvamento. Ó, eu ponho um pouquinho na mão. Esparramos. E eu vou pegar mecha por mecha, ó. Mecha nem muito grossa, nem muito fina. E vou enluvar. Isso daqui é enluvamento. Prontinho, já enluei todo o cabelo. Gente, eu passei só do comprimento as pontas, tá? Você vê que a raiz ainda continua limpa. Eu vou colocar uma toquinha. Ela é de alumínio. Se você não tiver de alumínio, não precisa, tá? Essa aqui é de alumínio, mas ela nem é uma touca térmica. O correto seria. Mas como eu não tenho, eu vou usar essa mesmo. Você pode usar de plástico. Amarrar uma sacolinha do supermercado também. Não tem problema nenhum. Você pode prender o cabelo antes de colocar, mas... Dá muita dor de cabeça se eu prendo o cabelo e coloco o touca. Então... Por isso que eu faço assim. Pra não precisar prender o cabelo. E é isso, bem dona Florinda. E agora, gente, é só esperar 30 minutinhos. Mas é 30 minutos, tá? Não pode ser nem mais nem menos. 30 minutinhos e lavar. Prontinho. Já deu os 30 minutinhos que eu preciso. Pra essa hidratação agir no meu cabelo. E eu aproveitei, gente, que eu ia ter que ficar 30 minutinhos aqui de molho. E eu já tirei o dia mesmo pra me cuidar. Então eu já fiz duas receitinhas caseiras aqui. Pra pele do meu rosto. Nossa, tá tão lisinho. Tá uma delícia. Então já fiquem aí ligadinhos. Que semana que vem já tem, ó... Receitinhas pra vocês fazerem aí na pele, tá? Agora, gente, eu vou lavar o cabelo. Eu vou lavar e eu já vou aproveitar e tomar um banho gostoso. Relaxar. Voltar aqui cheirosinha. Já digo, com outra roupa, né? Porque essa daqui já tá passada. E, gente, eu vou aproveitar e já vou também condicionar o meu cabelo, tá? Eu gosto muito desse condicionador aqui da Alce. Ele é um condicionador hidratante. Ele é muito gostoso. Eu gosto bastante, não só do cheiro. E o condicionador, gente, ele é importante porque o pH dele ajuda a selar a cutícula do cabelo. Então o shampoo a gente abre a cutícula pra conseguir fazer com que a hidratação penetre nos fios. E o condicionador, ele sela essas cutículas, tá? Que vai deixar o seu cabelo mais hidratado e mais saudável. E, claro, né, gente? Como eu já falei no vídeo aqui de cronograma capilar que eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês. Só o condicionador não é o suficiente pra selar as cutículas e manter a hidratação no cabelo, tá? O seu cronograma tem que estar em dia. Então a sua fase de nutrição também tem que estar em dia. Porque é a nutrição que vai ajudar aí, ó, a segurar toda essa hidratação. Belezinha? Então eu vou lá lavar e eu já volto aqui. Seu telefone irá tocar se você vai morrer em... Era quantos dias? Não sei, até o médio de filme de terror é nosso. Em 7 ou 10 dias que eu não lembro, mas você vai morrer. Deus livre! Gente, olha só, lavei. Olha que delícia que tá o meu cabelo. Muito gostosinho. Gente, agora vai começar a saga aqui dos cremes para pentear, protetor térmico, porque eu sou a louca disso. Porque como eu lavo meu cabelo muito tarde, ó, a prova disso é isso, ó. São exatamente meia-noite e 28, isso mesmo. Então assim, eu sempre lavo meu cabelo nesse horário tão tarde pra caramba. Não dá pra esperar secar naturalmente. Seria o correto, seria o mais indicado. Então eu sempre acabo secando com o secador. Então eu tenho que realmente exagerar na proteção térmica, porque senão meu cabelo estraga tudo, né? Então eu começo com o quê? Eu começo aplicando esse creme aqui, que é um creme pra pentear da Forever Liz. Eu amo esse creme, esse creme. Ele é um creme de hidratação, ela desmaia cabelo. É maravilhoso esse creme, eu gosto muito. E eu vou passar mais nas pontas do meu cabelo, ó. Não vou passar na raiz. Então antes de pentear, eu sempre faço isso, tá? E agora eu faço esse daqui da Lovell, que ele é um selador de cutículas. E ele também blinda o cabelo. Então pra gente que usa muito secador, muita chapinha, ele é muito bom. E ele tem um cheiro espetacular, ó. Hum, é bom mesmo. Mas eu passo, ó, também pouquíssimo. E agora eu também passo esse proteína anti-quebra da Lovell, que ele é um pré-escova. Eu não sei fazer escova eu mesma no meu cabelo, mas como eu uso secador, eu gosto de passar ele, que ele meio que protege os fios do calor do secador. Ele é muito bom mesmo. E ele é em sprayzinho, ó. Então eu concentro mais nas pontas. Aí eu sempre gosto de pegar a toalha e tirar um pouco do excesso dos produtos, ó. Aí eu vou só espremendo assim o cabelo. Tirando um pouquinho do excesso. Dá muito também. Ó, aí fica super fácil de pentear. Prontinho, ó. Já é outro cabelo. Tá super macio e hidratado. Aí eu gosto de dar uma soltadinha assim, ó. E... Quando eu seco ele natural, eu faço só isso. E deixo ele secar, tipo, naturalmente. Só que como agora é muito tarde e meu cabelo demora muito pra secar, eu vou secar com o secador. Já volto. Gente, eu ia começar a secar aqui o cabelo, mas eu voltei pra falar uma coisinha pra vocês. O meu secador, ele é bem antigo e eu perdi o bocal dele. Quando vocês... Se isso acontecer com vocês também, vocês nunca sequem o cabelo muito próximo. O secador muito próximo do cabelo. Porque aqui já é o carvão do secador. Então, isso queima o cabelo. Detona o cabelo. Então, escova sem o bocal, jamais. Não façam, tá? E se você for, que nem no caso, eu ainda não tomei vergonha na cara em comprar ainda o bocal, né? Porque toda vez eu esqueço. Então, eu sempre seco muito distante da minha raiz. Que é pra não agredir o meu cabelo, tá? Agora é isso. Agora eu vou secar. E aí 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 E olha o resultado desse cabelo, gente. Vocês viram aí que eu passei chapinha. Eu ainda não me adaptei com a textura do meu cabelo natural. Eu tô passando pela transição. Então, onde tá vermelho, tem muita química ainda. Então, ele fica aquele cabelo nem liso e nem enrolado. Fica aquela coisa meio estranha. Então, eu ainda passo chapinha, tá? Não é sempre, mas a maioria das vezes. E só pra finalizar mesmo de vez, eu gosto sempre de passar um olhinho, né? Reparador de pontas. E eu vou passar esse óleo aqui, que ele é um óleo de coco. Ele é o banho de verniz da Forever List. Gosto muito desse olhinho aqui. Gente, eu passo bem pouquinho mesmo, ó. É isso aqui somente. Tipo, é um pumpzinho, assim. Uma apertadinha e aí já era. Aí eu espalho, ó, em toda mão. E eu concentro mais aqui, ó. Nas pontas do cabelo. Então. Só pra... Aí o que sobra, olha. Eu venho e... Espalho por todo o cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa de dar o seu like. Isso ajuda demais o vídeo. Compartilha com a sua amiga, que também é louca por cuidados com o cabelo. E, gente, deixa aqui nos comentários quais são as outras receitinhas ou dicas, ideias que vocês querem ver aqui relacionada a cabelo, tá bom? Um beijo, fiquem até o final do vídeo que eu vou deixar outras sugestões de vídeos aqui pra vocês. Hoje eu gravei muitos vídeos bacanas que estarão aqui na sequência, então não deixem de conferir, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! E, ah, me seguem nas minhas redes sociais, hein? Se não é inscrita, se inscreve e ativa o sininho também, que isso também é muito importante. Beijo, fui! Tchau!